E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que estão? Espero que bem. Como está a sua ansiedade? Como estão os seus pensamentos e a rapidez com que eles invadem a sua mente? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Meu nome é José Alberto, sou psicólogo, atendo em Porto Alegre e também faço atendimentos online. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Obrigado! Por isso, muitos relatos estão chegando ultimamente do aumento dos níveis de ansiedade. Algumas pessoas, inclusive, chegam a dizer que elas estão bem, estão tocando suas tarefas, seu lazer, seu dia a dia e, de repente, do nada, podem acordar no meio da noite com uma angústia no peito, uma crise de choro, choram do nada ou têm pesadelos terríveis com catástrofes, assaltos e morte. E, muitas vezes, aquela angústia, aquela dor no peito, aquela agitação. Isso tudo pode ser característica da ansiedade que está aí batendo na porta de todo mundo. Por que essa ansiedade tão exacerbada ou aparecendo com tanta surpresa no nosso dia a dia? Muitas vezes, tem dois elementos que podem se associar para causar um estado de ansiedade. A minha mania de querer controlar tudo e a incerteza em relação ao mundo que está ao meu redor. Claro que aqui eu estou falando de modo mais simples, existem diversos fatores. A ansiedade é um transtorno real, ela é um transtorno que pode evoluir para outros mais graves e pode até mesmo incapacitar o sujeito em seu trabalho, em seus estudos, em sua vida social. Mas eu estou falando da ansiedade que surgiu junto com a pandemia, ou talvez a pandemia e o isolamento social tenha sido um gatilho para iniciar eventos, episódios de ansiedade que até então não teriam começado ou que ficariam guardadinhos durante mais tempo. A gente chama aí incubados, e que agora com a pandemia teve esse gatilho, a pandemia foi o gatilho para que eles viessem à tona com força. Não existe uma fórmula mágica para nunca ter ansiedade, ou não ter episódios, crise de ansiedade. Nós não temos como saber. O que nós podemos fazer é buscar ter uma vida com mais qualidade, qualidade de vida, ou com hábitos saudáveis, buscando um autoconhecimento e um autogerenciamento das emoções. Como eu sempre digo, como estão suas emoções neste momento, enquanto você assiste esse vídeo? Como estão suas emoções quando você assiste a um telejornal, ou a um filme, ou quando conversa com um amigo? O que você sente? Qual é a sua percepção emocional? O que via de regra, a gente pergunta, o que você pensou naquele momento? O que estava passando pela sua cabeça naquele momento daquele episódio? Daquele diálogo com um amigo, daquele filme, daquela notícia que você assimilou? Isso é importante. Mas existe, eu acredito, eu tenho percebido, que existe uma negligência em relação aos sentimentos nos últimos tempos. especialmente por parte de alguns profissionais que se propõem a ajudar as pessoas na área da saúde. O que nós temos que começar a pensar é o seguinte. Parar de pensar, primeira coisa, e começar a sentir. Como eu estou me sentindo agora? Que sentimentos estão passando pelo seu mundo emocional, vamos colocar assim, neste momento? O que você sente em relação a si? O que você sente em relação às pessoas que estão ao seu redor? Como que se comportam os seus sentimentos, sinta eles, quando você assimila uma informação na mídia ou numa rede social? E se o sentimento for um sentimento de vazio? Então não tem nada ali? Isto é fundamental para você se localizar no mundo. aonde eu estou nessa sociedade? Aonde eu cheguei? E a partir dessa percepção, da percepção sentimental, a partir do momento que você percebe os seus sentimentos, sentindo eles por inteiro, você mais ou menos pode ter um planejamento do futuro. Não para controlar o futuro. Porque é justamente essa mania, esse vício de querer controlar tudo, que pode, em algumas pessoas, levar a momentos de ansiedade. Mas para você ter uma ideia do que você quer para o seu futuro. Ah, eu quero fazer faculdade de psicologia. Ou eu quero comprar um carro. Tá, já sei então o que eu quero. E tenho uma percepção de algo do que eu quero. E como eu me sinto em relação a isso? Como eu trabalho para isto? Uma coisa que a maioria das pessoas precisa começar a entender, especialmente aquelas pessoas que têm momentos de ansiedade, é que você não tem como controlar o mundo ao seu redor. Não adianta você, por exemplo, iniciar um curso na faculdade, entrou na faculdade de engenharia. Parabéns. Aí a pessoa olha ali o currículo e... E começa a ficar ansiosa. Por que ela está ansiosa? Porque ela não sabe aquele monte de matérias que ela vai ter ao longo de cinco anos de graduação. E ela não sabe como que ela vai fazer para chegar na aula sabendo tudo aquilo ali, tanto ou mais que o professor... Pombas, espera aí. Mas ela não está ali justamente para aprender com o professor? Consegue soltar, então, essa expectativa falida de querer abarcar todo um conhecimento para ser o melhor naquele momento? Qual a sua dificuldade em aceitar e compreender que você é um ignorante daquela matéria? Um ignorante não no sentido pejorativo, mas no sentido de conhecer. Você ignora aquele conhecimento, aquele saber. E você está indo para a aula justamente para aprender. Mas eu tinha que saber tudo antes da aula. Aí a pessoa começa a ficar ansiosa. Começa a ter uma crise terrível de ansiedade. Por quê? O que lhe levou a esse pensamento falacioso de que você tinha que chegar na aula sabendo tudo? Não é para isso que vocês têm de estudar? Então, as crises de ansiedade, os episódios de ansiedade que começaram junto com a pandemia, junto com o Covid, elas podem estar associadas a uma falta de fé em si mesmo, a incerteza em relação ao futuro, a querer tentar ter controle e fazer uma previsão dos próximos meses, coisa que agora é impossível, porque tudo é incerto. Hoje tem bandeira vermelha, amanhã não tem mais. Hoje tem que usar máscara, amanhã não tem. Hoje a vacina está próxima, ela já não está mais. Então, é soltar um pouco este meio que está ao seu redor e tentar cuidar de si. O que eu posso fazer por mim neste momento? respirar de um modo mais consciente, prestar atenção no meu corpo, tentar sentir os meus sentimentos. Olha, que coisa mais redundante, sentir os sentimentos. É, mas você não faz. Tem feito? Não. E passa o dia todo, muitas vezes, numa rede social, assimilando informações que não servem para nada. Quem sabe você presta atenção em si? Faz bem, sabia? A pessoa mais importante do seu universo é você. Desse universo de seres humanos que está aí é você. Você não tem como cuidar do outro. Bobagem. É uma ilusão. Mesmo se tratando de um filho ou de alguém que você ama muito, ele tem uma trajetória que independe da sua vontade. E se não compreender isso, lamento, só as ansiedades serão garantidas, porque o resto não. Então, tenha um auto-questionamento e um pensamento crítico com relação ao seu comportamento, especialmente com a sua postura emocional. consigo e com o próximo. Cuide dos seus sentimentos. O maior conselho que eu posso lhe dar neste momento é cuide dos seus sentimentos. Sinta os sentimentos. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Muito obrigado. Bom café e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.